Davi Maurício confessou que traiu a namorada, Daniela Ventura, e acabou por fazer algumas declarações surpreendentes. Foi esta quinta-feira, dia 29 de agosto, que Davi Maurício confessou que traiu Daniela Ventura após o término do Big Brother 2024. Contudo, a forma como o jovem de 23 anos abordou o tema tem dado pano para mangas. Importa lembrar que, em declarações à TV+, a avó Daniela Ventura, Maria Rita, já tinha revelado que a neta foi mesmo traída duas vezes pelo namorado. É verdade. Ela viu mensagens no telemóvel dele. São duas coisas graves que lhe fez. Não sei grandes pormenores, não sei se ele esteve com outra rapariga, mas que trocou mensagens que não devia trocar, trocou. E isso foi muito difícil para a minha neta. Ela não trai e também não aceita que a traiam. Eu errei lá fora com ela, não sei se ela te disse isso, mas eu errei. Mas errei porque, imagina, eu tenho 23 anos e sou homem. E tipo a religião dela não permite fazer nada. Começou por dizer em conversa com Mário na casa do dilema. E deparei-me, é uma realidade, deparei-me no meio da fama. E sou um gajo bonito, estás a ver. Finalizou entre risos.